E aí, baiqueiros! Estou aqui na trilha dos macacos e o tema do vídeo de hoje é o rolê durante a semana. Para muitos é impossível. Já outros se viram, matam a avó, falam que estão doentes, adiantam o horário do serviço, alguns vêm de manhã, outros vêm fazer o rolê à noite. E é isso aí, o rolê da semana ajuda muito no condicionamento físico e desestressa das nossas obrigações diárias. Beleza? Semana passada fiz um vídeo e foi meio polêmico. Quem não viu, está aqui em cima no card. Nós estamos num momento aí que está difícil até expressar uma opinião. Mas esse canal aqui é independente. Eu falo o que eu penso, quem não concorda pode escrever aqui embaixo, pode falar mal e quem concorda, vamos juntos aí nessa caminhada. O intuito aqui é fortalecer a cena da bike. Valeu? Bike! quebrando aí a semana com o pedal aí, melhora pro final de semana o condicionamento? Ah, com certeza, se eu continuasse sempre assim, né? mas não é o caso, não é toda vez que a gente consegue andar numa quarta e num final de semana. Mas a gente tenta, né? É. E a quarta eu estou tentando sempre deixar, já por ser rodízio do meu carro, deixar pra mim fazer o rolê e final de semana, como tem muita muvuca, deixar a galera andar no final de semana e tentar andar de quarta e sexta, que é o que eu faço. Tchau, tchau, tchau. Tem que fazer um rolêzinho de semana aqui um dia só por não dar resultado não. Pelo menos duas vezes de treininho tem que rolar. Faz bem. Faz bem. É isso aí. Uma agitada nas coisas e venho fazer meu rolê. Arruma o tempo. Bora. É um luxo, entendeu? Posso ser mal interpretado em andar durante a semana. Não estar trabalhando. É, polêmica, né? Entre várias, mais uma polêmica. É, né? Fazer o quê? Mas as minhas obrigações eu faço até dormindo. É isso aí. Tchau, tchau. Música Com certeza é bom para o preparo, a gente tem que entender também que as pessoas tem variados tipos de segmento, então você não sabe a agenda de cada pessoa, tem pessoas que vem aqui a partir das 5 horas da manhã, fazem dois drops e voltam para trabalhar, outras vem fazer o rolê noturno, que também trabalharam o dia inteiro e depois vem para fechar a night com um churrasco talvez, quem sabe? E hoje é o dia né? Hoje é o dia, hoje é o dia do churrasco do gaúcho, já tradicional, é a quarta sem lei, é só para a diretoria, é a quarta sem lei mas bem tranquila e bem moderada como sempre, a galera sempre no respeito e curtindo o que há de melhor que aqui as trilhas da Serra da Cantareira. O rolêzinho é ótimo, renovar a energia, zera tudo, ficar pronto para a semana, a nossa semana começa na quarta. É, baiquê! Andar na semana é coisa de vagabundo, é luxo, o que que é? É coisa para quem treina, esporte old school radical mano, não tem hora, deu tempo, água, sol ou chuva, tamo aí. Vamos treinar para o macaco, passar em cima das naves com a ratoeira, ó. Aí o numeral que foi da última, ó, meia meia, mais um meia. Bora? Bora. Bora. Hoje é sábado, já acabou aí o rolê do meio da semana, mas eu queria incluir esse trecho aqui no vídeo, para falar da maca. Já é um sonho antigo da galera, disponibilizar umas macas aí e deixar aqui nos pontos críticos do macaco. Tem uma que vai ficar sempre aqui embaixo do gap e uma outra que está ali no meio do amarelo. A galera se juntou, o Toninho, um brother nosso aí, adquiriu as macas e fizeram uma vaquinha aí, uma coletividade, está aí ó, sonho realizado e mais segurança para todo mundo que quiser andar aí. Tchau. 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 Essa daqui é a segunda maca. Ela fica no trecho crítico, no final do amarelo, ó, antes da última curva à direita. Legal? Todo mundo agora já sabe onde elas estão. Esperamos não precisar usar. Valeu? Segue o rolê aí. Tchau. 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 Legal. Dá vida? É. E aí, o que achou? Não, top. Legal. Vai voltar no final de semana? Sim. Vamos ver, vamos ver. Só arrumar a bike. Vem com a bike emprestada. Legal, cara. Seja bem-vindo aí, velho. Valeu. Vou dizer que é um luxo, viu? É um luxo, cara. Morando em São Paulo, você poder deixar sua quarta, vir aqui pra Cantareira, dar risada com os amigos, que é o melhor de tudo. A diversão junto com o pessoal, trocar ideia, informação, risada, tombo. É, meu, é muito bom. Mas eu acho que não é pra... Infelizmente, cara. Infelizmente, deveria mais. É isso aí. Valeu. Rolêzinho de quarta é top, meu. Top. Trilhinha seca, trilhinha livre. A noturna ainda hoje. Noturna também, que fica pro noturno aí, churrasco. Puta, show de bola, mano. É pra quem pode mesmo. E faz bem pro preparo também. Com certeza, com certeza. Você vai trampar amanhã, já há outra disposição, velho. E aí, no rolê do final de semana, também já tá na pegada. Já tá aquecido, já chega do jeito. É isso aí, valeu. Deixa eu filmar esse fim de tarde aí. É isso aí, demorou. Não, não. Não, não. E aí, eu. E aí, eu. E aí, eu. Transcrição e Legendas Pedro Negri